Comece aqui, aí. Presidente de honra, presidente de pé de mulher, presidente, governadores, todos esses foram líderes nossos. Esses são os atuais líderes. Lá são os senadores nossos e líderes na Câmara e lá todos os deputados atuais, vamos para o Codinhado. Está até o Jorge Feito ali? Então, ele é senador, eles são os senadores. Aí, Michele, você aqui? Não, só eu. Que honra, hein? Começa aqui, aí. Sim. Que legal. Nós deixamos espaço para governador, porque vai crescer governador. Depois só me indica aqui a clínica do Botó. Doeza, né? Adorei essa foto. Não sabe essa foto, faz tempo que está enxergando assim, Valdemar, você quer que mude tua foto? Tua foto? Eu falei, pô, tem uma foto minha aí há 30 anos, você não querer pôr agora a minha velha, pô? Oh, boy.